Obrigado, deputado Doutor Hércules, deputados e deputadas ali. Nesse momento, as quatro deputadas, Eliane, Raquel, Luzia Toledo e Janete, sendo fotografada pelo nosso fotógrafo oficial, Sérgio Majesco, dessa casa. E também pelos demais. Obrigado. Presidente, nós estivemos ontem lá no município de Viana, aquele município bem administrado pelo nosso prefeito Gilson Daniel, juntamente com a sua equipe, lá em um dos bairros do município, trabalhando essa questão de uma audiência pública sobre o transporte urbano. Uma reflexão, um trabalho com a comunidade, pedido pelo nosso companheiro e amigo Pacheco, uma liderança daquela comunidade, daquele município, preocupados com a diminuição de coletivos que servem àquela comunidade e também com a qualidade desse transporte urbano. Tivemos lá a presença do Fábio, engenheiro do Departamento de Estrada e Rodagem do DR e também do Moreira, diretor da CETURB. E juntamente com muitas autoridades locais, lá o presidente da FAMOP, o Marcos, também uma grande liderança, o Zé Luiz, o Marcos, enfim, várias pessoas participando ali, o coordenador daquela comunidade, o Célio, trabalhando esse assunto. E aí, com também o pessoal aqui da Assembleia, o Serginho, o Vanderlei, a Bárbara, a Gina, o Fabrício, dando um apoio a essa audiência pública de muita importância para aquela comunidade, para aquele bairro, para aquela cidade. Gostaria de agradecer a equipe da Assembleia, agradecer a equipe do meu gabinete, estava lá a Célia, a Kleber, o Richard, agradecer as pessoas que participaram diretamente. E eles reivindicam questões simples, mas de muita importância para a mobilidade, tanto dos alunos, assim como dos trabalhadores, dos operários e, assim, dos usuários do dia a dia dos ônibus. E algumas questões foram encaminhadas, inclusive uma comissão para acompanhar tudo aquilo que foi refletido, tudo aquilo que foi debatido ali com a comunidade, sobre essa questão do transporte urbano. Uma das questões é, muitas vezes, os ônibus são retirados das linhas no período escolar, quando se coloca a necessidade de retirar por causa da demanda, mas quando voltam às escolas, então os ônibus continuam em número reduzido, causando, assim, grande tumulto e superpopulação nos ônibus, superlotação nos ônibus, caindo a qualidade do transporte. E, ao mesmo tempo, a falta de um terminal de integração para que as pessoas tenham mais qualidade na sua convivência e mais segurança também. Então, várias outras questões foram debatidas nessa audiência pública. E eu espero que a direção da CITURB, do Governo do Estado, juntamente com o DR, possa tomar as providências cabíveis necessárias para levar um pouco mais de qualidade àquela comunidade. E, ao mesmo tempo, parabenizar ali as lideranças daquela associação. É uma audiência pedida pelo nosso companheiro Pacheco parabenizar por essa iniciativa e espero que os bairros estejam sempre acionando essa casa, realizando audiências públicas sobre os diversos problemas que interferem na vida dos moradores dos seus bairros. Obrigado e um bom dia a todos.